Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu novo cantinho do café. E se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, esse é meu novo cantinho do café atualizado, né? Eu consegui essa prateleira, coloquei aqui nesse cantinho e trouxe as coisas que a gente usa no dia a dia, tudo pra cá. Eu quis deixar tudo aqui pra ficar mais fácil, né? De manusear, tanto no café da manhã, como no café da tarde. É um cantinho do café funcional, tudo que tem aqui realmente eu uso, né? Todos nós usamos, né? Então eu vou mostrar pra vocês, olha. Começando por aqui, eu tenho esse quadrinho, né? Que eu tenho ele faz muito tempo. Tenho esse porta-xícaras, né? Com essas xicrinhas, todo cheio de flores, olha. Muito bonitinho. A garrafa de café, meu potinho de aveia, eu ia falando de azeite. Potinho de aveia, o de nesse chaleiro, essa chaleirinha, com esse versículo, né? Se Deus por nós, quem será contra nós, eu deixo aqui só pra dar esse charme, né? Dentro dessa bandejinha. Aqui é uma sanduicheira. Meus filhos usam muito pra tá fazendo torradinha de manhã, né? Eu tenho essa cafeteira, que eu gosto muito. Aqui é o pó de café. Aqui é açúcar. E eu deixo essa caixa organizadora com pão. Pão de forno, pão de padaria, né? Pão francês. Aveia, leite em pó, eu deixo tudo aqui dentro, né? É bolacha também, eu deixo aqui pra ficar fácil, né? Aqui é achocolatado. Aqui é bolacha de sal. Aqui é guardanapim, né? Pra limpar a boca. Aqui as frutas, eu deixo nessa cestinha. Lá embaixo o porta-bolo. E aqui é quando a gente faz algum aperitivo, né? Pra tá comendo de manhã, um docinho, alguma coisa, um queijo, eu coloco aqui. Então, eu deixo aqui, que eu já sei que quando eu for ao mercado, trazer, eu coloco aqui e levo à geladeira, né? Isso daqui, quando eu faço o bolo, eu coloco aqui e deixo na mesa, né? Depois que a gente lava, termina aí que eu volto e coloco aqui. E a chaleirinha é só pra dar um charme mesmo. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do meu novo cantinho, né? Do café. É muito simples, mas que atende as nossas necessidades e é bom deixar tudo num cantinho, sabe? Você que tem a sua bancada, você tem a sua mesinha, no armário, na pia, sabe? Fica bonitinho você levar as suas coisinhas do café, deixar tudo organizadinho e que seja funcional também, não é? Porque não adianta ter lá coisas lindas e maravilhosas que a gente não vai mexer e que não vai servir no dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado e que se sintam inspirados a fazer aí o seu novo cantinho. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!